Olá, oi Cê tá bom? O que que cê veio fazer aqui? Ah, tá, entendi Vem fazer um ponto Tá, então tá bom Mas cê tá ligado, cara, tá na hora de eu ir embora, cê não me enrola não Deixa eu ver o machucado Mano Isso vai demorar umas 10 horas Eu tô na hora de eu ir embora E eu não ganho comissão, não O governo nem tá me pagando direito Tá, mas vamos lá pra sala Vamos lá pra sala de estrutura Lá na frente Pode ir, percebe Corre nessa porta de corredor aí No final, à direita A sala de estrutura é lá Cada uma com a minha pronta Acrediu de nem pra poder fazer pra mim Nossa Bom Então vamos lá fazer o trem, né? Já que quer que faça o negócio Eu já tava até tirando meu jaleco Já tinha que ir embora Nossa, tem lógico trem desse não Deixa eu ver o ponto Vamos fazer uma limpeza desse ponto Nesse machucado aí Porque parece que tá muito Muito desdragado Tá muito surto Tem até cocô de pomba aqui Que que cê aprontou, cara? Puta merda Cadê até formiga andando aqui? Quanto tempo tem que cê tá aqui se machucado? Tá dando até verbo Vamos fazer então uma lavagem Nessa porcaria sua aí Tá muito cheia aqui, ó Vou jogar fora Tá muito cheia Isso daí Vai fazer barulho Vai ficar horrível esse negócio Vou pegar outra garrafa Pra poder pôr Fazer sua lavagem Seu porco Beleza Eu peguei uma garrafa pequenininha Pra lavar Ela é bem pequena É das menores que eu tinha Cala a boca Você desculpa os barulhos Que aqui no hospital tem muita gente Você cala a boca Essa cama aqui é da velhinha Que ela acabou de morrer Ela tava com a maior roida É bem pequena Ai, não. Fica calado. Beleza. Tá limpo. Agora, eu preciso fazer... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ler aqui o manual. É que eu sou formado, mas eu não decorei nada. Só fiquei bebendo na faculdade. Cala a boca. Deixa que eu faça as coisas que eu sei, mas é meu serviço. Deixa eu ler aqui que eu vou aprender a fazer um negócio. Ah, tá. Tem que cortar o fígado. Cala a boca. O fígado sim e o coração também. Porque senão não dá pra colar tudo. Beleza, eu já aprendi como é que faz aqui. Você fica quieto que agora não vai resolver o seu problema. Eu vou pôr minha louva e minhas máscaras porque estranha aí tá uma carniça. E eu não vou sujar minha mão e nem vou ficar com infecção sua não. Cala a boca. Você é muito chato, cara. Nossa, que chatice que você... Como é que põe essa luva, mano? Eu não sei como é que põe isso. Tá, mas vamos fazer os procedimentos aí, ó. Eu só vou cortar seu coração agora pra poder tá pronto. Porque senão o ponto não conta. Cala a boca que eu sei fazer o que que eu tenho que fazer, rapaz. Fica na sua aí. Vou arrancar até sua cabeça. Seu porco. Acho que eu pus direito. Sei lá, foda-se. Eu nem tô vendo. Vou passar isso aqui, ó. Pra poder... Eita, papaganda. Vou passar isso aqui pra poder desinfectar, tá? Cala a boca. Isso aqui funciona assim. Não, não vai arder nadinha. Isso aqui é tipo metiolate. Sua mãe nunca mentiu pra você, não. Falar que metiolate não arde. Então é a mesma coisa. Tô mentindo. Vai arder pra carai. Mas vai curar, tá? Para de gritar, carai. Nossa, que cara chato. Para de gritar, porra. Não tá doendo nada, não. Não tô sentindo nada. Oxi. Cala a boca. Tá doendo não. Cala a boca. Mas também tá bom já. Cala a boca. Cala a boca. Segue. Tá bom. Tá cheiroso também. Não precisa nem de pôr a minha máscara, mas eu vou pôr pra pegar a infecção sua. Dá um sepa isso aqui. Como é que põe a máscara? Não sei pôr a máscara não. Vamos ver aqui ó. O que é que é assim, né? É. É aqui ó. É assim que põe. É. Não, né não? Como é que é? Cala a boca. Eu sei fazer o meu serviço também. Eu sabia que era assim. Então vamos lá fazer o trabalho, né? Vamos fazer os trabalhos agora. Os procedimentos. Procura essa porcaria sua. Essa cebozula. Nossa, velho. Vamos fazer os trabalhos agora. Ó. Eu vou fazer só mais um cortezinho pra poder conseguir grudar os pontos da cara e tá. Pra isso a gente vai precisar. Pera aí. Só dessa faquinha pequenininha. Essa aqui é o meu bisturi ó. Eu só vou cortar um pouco pra poder fazer os negócios. Beleza? Para de gritar a cara aí senão eu vou tacar esse aqui dentro da sua cara. Cala a boca, mano. Isso é muito chato, velho. Ó. Vou cortar só mais um pouco. Tá sujando minha faca toda. Meu bisturi é esse aqui. Minha faca começa a bisturi ó. Bisturi. Ó. Vou cortar aqui ó. Todinha assim ó. Pronto. Já cortei. Deixa eu guardar aqui na caixinha da bisturi. Agora eu vou usar só mais esse aqui pra poder a gente limpar direitinho. Cê tá entendendo? Eu tô na hora de ir embora. Cê faz isso comigo. Cê vai ver agora. Vou cortar só mais um pouco. Toma aqui ó. Aí ó. Aí ó. Pronto. Seu coração já tá na minha mão. Que que foi cara? Cê tá morrendo? Tá? Não mano. Morre não fi. Fica de boa. Calma. Calma. Ah. Vai tomar banho só também. Eu queria ir embora já. Cê não tá morrendo não né? Tá não. Então tá bom então. Acho que eu guardei o coração errado. Eu não sei o que que eu tô fazendo cara. Mas pera aí. Vamos pôr um remédio aqui agora que vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Esse aqui ó. O nome dele ó. É tênis pé. Entendeu? Ele serve pra grudar sua pele de novo. Entendeu? Então a gente vai pôr ele aqui agora. Pra ficar bem legalzinho. Vai ficar bem curado. De garanto. Um pouquinho ó. Aí ó. E sai ó. Ó. Gostei. Beleza. Agora deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui ó. Eu tenho que dar ponta agora. Eu nunca dei ponta fi. Cala a boca que eu sei o que que eu tô fazendo. Nossa. Isso é muito chato cara. Eu vou botar meus homens atrás de você rapaz. Você vai ver o seu. O seu. O seu. O seu lixo. Você tá fedendo cara. Nossa. Que machucado e fedido. Nossa. Ah tá. Agora eu tenho que pegar a cordinha. Pra poder te dar os pontos né. É. Entendeu? Não tem cordinha aqui. Eu vou pegar aqui ó. Vou te dar os pontos com o cabo do meu carregador. Entendeu? Porque fica mais forte. Que tá mais grosso. Tá? Informada que só eu não sei não. Então você fica calado. Tá? Ó. Vou fazer um relaxamento. Não sei. Eu aprendi. Ó. Eu aprendi. No dia que eu matei um cara. Eu aprendi a fazer um relaxamento. Ó. Ó. Ele relaxado. Não sei eu consigo cara. Deixa eu calar a boca pra você ver. Beleza. Eu vou passar os pontos aqui. Você fica quietinho. Esse aqui é bom porque ele gruda. Entendeu? Ele cola direitinho. Vou colocar esse aqui no seu budico. Vou tirar essa máscara Eu já limpei essa blocaria sua Vou pôr no seu budico Passa aqui Vamos dar um troco Armar aqui Pronto Beleza Eu posso ir embora Eu tenho que terminar minha faculdade Eu não terminei Eu só fiz o primeiro período de enfermagem Entendeu? Eu tô aqui, ninguém sabe Eu comprei o correio Vai embora agora, dá o foda aqui Passa, dá o foda Falou, quero ver você aqui mais não Falou, tchau, tchau Tchau